Peraí, peraí Bora Deixa eu aparecer um aí Comece na gravista Foi Volta Vai, de novo Aumenta sua ponte Dá a mão direita Vai, foi Aí eu tomei E eu no final Vai O barqueiro chegou Vem cá, minha pegada Que vem do Intério Sai da boca Tupando A minha pegada Sai da cabeça Vem cá, minha pegada Que vem do Intério Sai da cabeça Grava 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 Vai, de novo 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 Não é pra tocar ao vivo mesmo O barqueiro chegou, aproveita a minha pegada, que vem do interior de hoje, ao rio, 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 ao rio. O barqueiro chegou, aproveita a minha pegada, que vem do interior de hoje, ao rio, ao rio, ao rio, ao rio, ao rio, ao rio, ao rio. Não, eu vou fazer o último. O último vai fazer diferente. Vai aí! Peraí, peraí. É, eu vou fazer isso, vai. Peraí, 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 peraí. Vamos, chega, mano. Chama, chama, chama. Isso foi o momento. Ah, não, só foi? Manda foi? Só o final, não, aqui a gente só fez uma vez Só continua, só continua Aí Aí já é final já Aí Por exemplo, o de sax Segura que lá vem sucesso do vaqueiro Deixa eu ouvir o esboço dele Que eu não lembro mais O primeiro O primeiro não, o segundo Deixa eu ouvir como é que é o sol Luciana, ele é Cristina Carlos Araújo Faça a sentoria, nóis Cada um Quero você na minha Volta do Volta do Volta do Volta do Volta do Lembra aí, vai Bora com esse lançamento, hein Volta do Vai com esse lançamento, só faz o É, vai, vai Volta do Braque Do meio Do meio Projeanzão Projeanzão, uma pizza agora e a bem Mas nós não podemos comer pizza, não Não Vai pra de cima Vai 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 O último que vai fazer isso aí Não, eu já fui treinar, eu já fui treinar É a última hora da noite Tchau Tchau Vai Tchau Você não tá falando isso aí, Leandro Vamos quitar os taiaubeiros Vem da taiaubeira Vem da taiaubeira Vem da taiaubeira Oi 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 A outra é sanfona, eu acho Helena Cristina Tô falando em 2021 Tchau Não lembro não, toca a porta dobra aí É, 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 LED Vai fazer isso aí Vou Poxa macho É, ai eu ajude a mão me macho Duas vezes De dois vezes Cinco novas buscas aí Um, foi Volta! Volta! Foi isso, mano? Vai! Volta! Vai! 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 Isso aí, vai! Jonas, galera! Foi! Tudo bem! A mesma coisa! Último! Último! Tchau! 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 Volta! Foda! Foda! Tá fazendo assim! Ficou pra tocar ouvir! Estamos perdidos! Até 2021! 21. A da sanfona agora. A da sanfona é a minha menor, né? É a primeira? A primeira. É a primeira, né? Aí, sanfona. Para, galera! Acorda, meu povo! Vamos nessa piscina! Seus apaginados! Vá, cura aí! Essa depois você dá... Você dá um fade-down, tia. Que essa sanfona aqui... Eu vou separar elas depois, gente. Que essa aqui não tem essa expressão, não. E eu tô sem o pedal. O do meia. O do meia. Agora aqui não tem voz. Essa ficou sem voz, né? É aqui, né? Eu acho que é aí. Escuta aí. Não! Era a próxima. Não, eu não vi, né? É aí, né? É. Foi! Foi! Aí você dá um fade-down. Final. Foi! Agora! Vamos lá, vamos lá. tem a de sax a última né eu esqueci ai só 2021 de novo as bases ta valendo? as bases eu fiz valendo deixa eu botar uma quer dar um vidinho pra ver? é ai né os toques calma 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 no meio calma 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 Um, dois, três, dois Eu meti o dele no pitch Vai Final A melodia é daquela música lá, você vai deixar a coisa Foi Volte Qual é o final, a gente vai fazer diferente Só o final, só o final Aparecida Ribeiro, boa noite Vai Vai Volta Vai, fazer assim Vai Se você comer uma pizza, eu pago, Leo Só pra você quebrar dinheiro E eu te ajudo, hein A galera Cuida Agora é a vez do Jeanzão Agora Fala, guitarrero Ele bota Ele bota A guitarra E se tiver alguma coisa de detalhe Eu Nós bota depois Da sanfona, né Fala, PC Amanhã, cinco e meia da madrugada Tô levantando O morro Depois responde todo mundo aí Valeu Bora, Paulo Segura, segura Bucasão Bucasão, Bucas Feli Bucas Feli Bucas Feli Bucas Feli